Quantas vezes já me perdi, com medo de deitar Pensar que amanhã já não consigo acordar Fechar os olhos e ver que tudo está a parar Jogar por aqueles que te têm magoado Queria-te contar uma história mas não estás para o fim Prediciar o quanto te adorma sem capaz de protestar Sem ver que te amassar, com medo de afiscar Sentir que já me sentes ou que me estás a enganar Dei-lhe atenção porque tem por coisas por leis Só que é que é vencível tenho que te pedir desculpas A vida gostou-se, avisquei mas perdi Se não se quis para a vida ela ganha-se o imperdi Viaja no meu íntimo, descobre quem sou eu Dá-me um ponto de abrigo, eu dou-te o que é meu Fecha os olhos, foge todos os teus medos Viaja no meu íntimo, descobre quem sou eu Dá-me um ponto de abrigo, eu dou-te o que é meu E acredita que para mim não precisas de ter sedes Diz que em atraso te fiz, desprevia o quanto te prometas Eu dou-te o que é meus filhos, espero que seja tudo No meu caderno, encontro a história da minha vida E no meu passado, encontro a história das que eu escondia Dados passadas com almas...